Galera, velhote aqui de balde, estou aqui para mais um vídeo de Roblox junto com o Novote Oi Novote Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no mundo dos chicletes gigantes Em que nosso objetivo é construir uma fábrica de chicletes gigantes Vocês estão vendo ali que tem aquela máquina, né? Que a gente coloca a moeda e a bola de chiclete vai descendo aqui, descendo até chegar nessa parte E o nosso objetivo é o que? Transformar essas bolas de chiclete gigantes em tabletes de chicletes E é para isso que a gente tem esse monte de máquina aqui para funcionar E a gente vai comprando os sabores, Novote, para melhorar e ficar mais colorida a nossa fábrica Preparado? Preparado! Então, bora começar com o primeiro sabor aqui Nessa tenda amarela, Novote A tu é azul, a minha amarela Tem um sabor que está amarelo, que é de graça Primeiro é a bola de chiclete de limão Tu pisa em cima e a bola de chiclete vai descendo lá de cima Uhul, está descendo, descendo Ah tá, estou vendo Descendo, ela passa Aí vem, 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 vem cá, vem cá E vai entrar nessa máquina Aí tu aperta o botão verde para abrir a porta Apertou Aí vai entrando aqui E vai sendo transformada de novo Mais um botão verde Para ser transformada em tablete de chiclete, ó Opa, olha aí Mas cabelo está sempre, né? Ah não, tem um tempo Ela fecha Ela fecha Por isso que a gente tem que estar aqui para mexer Porque senão, Novote, a gente só ia olhar A gente tem que aqui comandar essa máquina, essa fábrica de chicletes gigantes E, Novote, uma pergunta para ti Qual o teu sabor de chiclete preferido desses gigantes assim? O meu é de morango Galera, o meu Deixa eu ver Eu acho que eu prefiro um mais refrescante Pode ser de menta? Menta Comenta aí qual o seu sabor de chiclete preferido Vamos ver aí se vocês preferem morango Uva Menta Do que tiver aí comenta Ah, melancia também eu gosto Ih, Novote, agora eu estou em dúvida, hein? Se é menta ou melancia Ah, vou trocar para melancia Melancia é muito doce Eu gosto de melancia Eu tinha esquecido, ó E quando a gente não abre a porta Fica um engarrafamento de bolas de chiclete gigantes Espera aí, deixa eu abrir Eita, tem um monte aí Entrou Aí vamos para cá E agora eu aperto esse botão E vai sair um monte de tablete prontos para a venda Chiclete velhote O melhor chiclete do universo Ele não acaba o sabor tão rápido Dura exatamente 5 horas Porque tem uns que a gente... Velhote, cadê o meu dinheiro? Tu não apertou, Novote, ali Onde? Tu ainda tem que transformar em tablete Aquele outro botão ali, tá vendo? Ah, eu estou com zero Não, tu aperta aqui Agora vem aqui, ó Aperta e fica apertando até sair Não, esse aqui, ó Esse Não, esse aqui tu tirou o negócio Coloca de novo Agora esse aqui, ó Tá, cloquei Vai apertando Aperta, aperta, aperta Saiu muito tablete, tá vendo? Ah, tá Entendi Aí ele vai chegar aqui e vai vender Vai apertando Apertando até... Quando não tiver mais Ah, tá Então todos aqueles que eu botei aqui dentro Vão virar, né, tablete? Isso Todas as bolas de chiclete gigante vão se transformar em tablete de chiclete Já tá tendo em garrafa beta aqui De chiclete de limão Calma aí, calma aí Deixa eu ajeitar isso aqui Peraí Tô organizando Beleza Novote Tem muito de limão aqui, né? Bora comprar novos sabores? Vamos Qual é o próximo? Qual é o próximo? Espero que Tutti-frutti Morango Não É cereja Uva Cereja Velhote Velhote, mas cereja é mais caro que o de limão Ah, mas o de limão ali... Peraí Eu comprei já o de cereja aqui, ó Tá descendo Mas assim... Ah, porque é igual, né? Não, eu comprei, ó Tem esse de limão Porque se tu comprar Por exemplo, esse outro de limão Vão vir limões duas vezes Mas se tu comprar o de cereja Aí vem limão e cereja Eu comprei limão e cereja E é bom que Limão um pouco azedo Aí combina com doce, né? Da cereja Aí fica azedo e doce Pra quem quiser Se preferir um chiclete mais azedo Tem aí Se preferir um chiclete doce Tem também Ó, o meu tá já vindo cereja e limão O meu também Nossa, eu tô vendendo muito chiclete aqui Eita, eu tô ficando rico Uhul Vou vender aqui também Que eu tava me atrapalhando aqui Mas agora eu já entendi Olha aí Então, bora ver o que eu posso comprar mais aqui Nossa, tá tendo engarrafamento Não tem como deixar essa porta aberta sempre, não? Pois é, eu queria deixar também Será que tem como? Ah, se tu atualizar aqui Deixa eu pagar 500 Ela dura 30 segundos Ah, melhor Comprei Pronto Agora sim Essa porta da máquina vai ficar aberta Durante 30 segundos E galera Gostaria de pedir pra você caprichar no like Se você tá gostando do jogo Vou contar até 3 E você deixa o like aí Bora lá, Novote 1 1 2 3 Obrigado pelo seu like Transforma automaticamente Comprei 5 segundos Eu acho muito caro pra pouco tempo Porque só vai aumentar o que? Pois é Muito pouco tempo Essa porta toda hora tem que ficar abrindo Eu quero deixar ela aberta pra sempre Deixa eu ver que tem mais O que é isso? Bubble Gun Giver Ah, Novote Olha Vou te dar aqui uma amostra Do chiclete que vende na minha fábrica O melhor chiclete do universo Você quer? Eu quero Pega aqui Toma Pega aí Cadê? Como é que eu pego? Aqui Pula aqui Aperta aqui E pega Vê aí Peguei Vê se tá bom Toma Vê se tá aprovado Pronto Me dá o da tua fábrica Que eu pego da minha E vamos ver Toma Somos concorrentes, Novote Qual será o melhor chiclete? Chiclete velhote ou chiclete Novote? Eu espero que o pessoal goste Eu acho que o meu tá melhor Não, o meu tá melhor O meu tá melhor O meu dura mais É mais refrescante E tem de tudo Deixa eu ver Que mais cliente tem pra vender Que que é isso? O Razy Gun Limit Que que é isso? Qual o próximo é de uva, velhote? Comprei um negócio aqui de Razy Gun Nem sei o que que é Como assim? Onde foi que tu viu isso? O negócio Deixa eu ver Ah, eu tenho aqui, ó Velocidade Uhul Aqui, ó Ah, o próximo é de uva Vou comprar também um de uva Comprei Agora tem quatro sabores Deixa eu ver Vai descer agora Cadê o de uva? É roxo Eu também Que que é isso? Do Natal Uma fumaça aqui Será que tá Tendo algum problema Com a minha fábrica De chicletes gigantes? Ih, velhote É verdade, Amir Não tá assim não O que é isso? Tá acontecendo Será que a máquina Vai queimar? Velhote, cuidado Eu não vou entrar Nessa fábrica não Novote foi tu Que sabotou minha fábrica Porque o Novote agora É meu concorrente Olha Uma árvore de chiclete Vou comprar cinco mil Comprei Eita Árvore de chiclete Comprei Olha aqui Galera E cai Cai chiclete da árvore Eu posso pegar? Eu acho que pode Ah, legal Cada vez eu ganho 25 Quando cai Nossa, eu tô muito rico Novote Eu tô muito rico Vou comprar novo No sabor 25 mil Eu também Então vou comprar O sabor de kiwi Novote O de melancia Custa 100 mil O meu sabor preferido É Custa 100 mil Pra comprar Ó, o de kiwi É o verde Eu paguei 10 mil Pra autocoletar Os frutos da árvore Ah, eu também vou pagar Legal mesmo Boa ideia É a cada 10 segundos, é? Não Por um Ah, por um minuto Ah, mas cadê? Não tá pegando É porque, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar Ter um monte aí Aí depois quando cair Eu coloco Melhor que a gente não tá pegando Será que eu paguei? Eu perdi dinheiro Ó, eu coloquei um upgrade aqui Logo perto da máquina Quando sai Tem um de 2.500 Tu colocou? Tô colocando um monte aqui Aqui, ó Cadê? Coloquei todos Agora sim Os chicletes vão ser atualizados Com uma camada Bem resistente Pra durar Muito mais Nossa Eu fiquei com vontade De provar Meu próprio chiclete Que não existe Já pensou, Novote? A gente criando Uma fábrica de chiclete Na vida real Olha como tá bonito Eu resetei a minha aqui Sem querer O que, Novote? Tu resetei a tua fábrica? Como assim? Não Resetei assim A máquina que cai O chiclete Ah, tá Já pensou Se tivesse resetado Ficar só com sabor de limão Olha o tanto já Eu vou pagar agora Pra coletar Automaticamente Das árvores E nem tá coletando Cadê? Pois é Eu acho que eu gastei dinheiro à toa Ah, que isso Então eu vou pegar sozinho Bora pegar Ih, já tô com 200 mil Já posso comprar o sabor de melancia Eba E eu não tô Eu posso até comprar Novote Eu posso comprar esses baratos aqui Ó, tá vendo? De 20 O de 30 Todos os outros Pra duplicar Vai ficar muito chiclete agora O de trás, né? Aham Nossa Comprei tudo Eu também comprei um monte Ó, como é que tá descendo O monte Tá descendo um monte O meu também E lotou Agora que engarrafou mesmo, ó Vixe, e agora? Engarrafado Muito Eu vou abrir aqui, ó Pra durar 80 segundos a porta Agora sim Nossa Olha isso aqui, galera Eu tô vendendo chiclete pro mundo inteiro Aê Eu também Nossa E não para nunca, hein Vindo Até eu quero ser transformado em chiclete agora Bora Uhul Eu quero entrar Será que dá pra gente entrar aqui? Não dá não Tentei já Não deu Ai Socorro Eita A porta pra abrir durante 3 minutos Custa 800 mil Eita, velhote A minha já tá 80 Eu tô também? Já Agora eu vou comprar esse aqui Esse Upgrader de 200 mil E lotou O que foi? Eita Pera aí Que o meu armazém não tá Dando conta mais? O que que eu faço? Não sei Não vou ter que lotou tanto que Não sei Tá dando problema É uma lotação máxima de chiclete A nossa fábrica vai explodir a qualquer segundo Cuidado Eita Será que aquela fumaça tinha a ver com isso ou não? Eu acho que tem Então eu vou juntar 800 mil logo aqui Pra abrir durante 3 minutos essa porta Olha o tanto Eu quero fazer esse upgrade do storage, né? Onde é que faz? Eu também não tenho ideia Deixa eu ver Raise Gun Limit Será que é isso? Ah, é aqui, ó O limite Raise Gun É isso, Novote Tá bem aqui perto daquela parte, né? Pronto Deixei com 500 Auto Collect Speed Também aumentei Nossa, a fábrica tá funcionando muito Deixei durante Ixi, o que foi? Novote O que aconteceu? Deixei durante 3 minutos E se tu pagar 75 Robux Tu deixa pra sempre aberta Sério? Isso pagou? Não Eu vou deixar durante 3 minutos É muita coisa Acho que não Eu nem tenho Eu também não tenho, não Bora ver Eita, eu vou conseguir comprar todos os outros sabores Já tô com 1 milhão Sério? Eu tô com 200? Por quê? É agora Onde que eu errei? Eu não sei Do lado meu Tá com 1 milhão E pouco Tá aumentando muito Eu tô vendendo muito chiclete, galera Deixa eu comprar todos de melancia Agora eu vou comprar Quê? De neve? Foi O próximo sabor é neve Sério? Como assim? Ah, sabe o que é neve? É gelado? É, eu acho que é aquele refrescante Que quando tu coloca na boca Refresca, sabe? Ah, sim Hortelã Pronto Abra Ah, velho Eu descobri O negócio lá que tu melhorou Agora que eu melhorei Por isso que o meu tá aumentando rápido Ah, tá E esse Shiny Upgrader 1 milhão Vou colocar Coloquei Eita Olha como é que tá ficando Nossa, a fábrica tá descendo muito, galera Tá dando tudo certo É até árvore de chiclete Que eu nem sabia que existia até pouco tempo Ah, coletou certinho, Novote Coletou O meu não Sabe o que que Eu acho que é aquele Por exemplo Durante um minuto Quando der um minuto Coleta tudo, entendeu? Entendi Coletou mesmo agora É, só precisa pagar uma vez Eu pensei que era durante um minuto Depois de um minuto Tinha que pagar de novo Mas não Faz sentido agora, hein Agora lá vai Vem Chiclete de neve Bora ver como é esse chiclete de neve aí Cadê? Chiclete de neve Qual é o chiclete de neve? Será que é o branco? Então meu Vem uma em cima da outra Tu também Já aconteceu isso? Já tá acontecendo aqui Uma loucura Fábrica de chiclete A todo vapor Funcionando Deixa eu ver o que que eu vou fazer mais O auto-collect Speed Pronto Aumenta a velocidade E esse chance oval upgraded Coloquei também É o oval Será que muda o formato? Será que elas vão Vai ficar chiclete oval? Em formato de ovo? Eu acho que sim É Cadê? Não tô vendo Funciona Entra, vou Melhor aqui Pronto Três minutos também Eita, não vou Tá funcionando tudo agora Vou comprar o próximo sabor Qual é? Menta Comprei Dimenta Como? Já conseguiu Dois milhões Eu tenho aqui muito Cadê o Dimenta? Qual é? Será que é o Ciano? Deve ser Ciano Cadê o Dovote? É o Dovote descendo ali Tá todo vapor E eu vou comprar o último Que é o de Laranja Laranja Comprei Só um Tô com um milhão agora Tô com sete milhões já Já posso comprar outro sabor Falta um Eita Deu tudo certo Parece que foi ontem Que a gente tava fabricando Apenas sabor de limão E hoje olha o tanto, galera Muita coisa O chiclete desse é maior que eu Quase Pronto Comprei tantos sabores E agora? O que acontece? Ah, próximo sabor Tem que fazer o Rebirth Como é que faz o Rebirth? Ah, é? Aí tem novos, é? É, mas eu não sei como é que faz Será que sabe fazer? Não Aí volta tudo do início, é isso? Ah, não, não quero fazer, não Esse valor Eu acho que sim Não sei nem o que que é Só que ele aumenta mais rápido, né? Não tem isso? Pode ser E agora? Tem um negócio aqui pra comprar Ah, o Rebirth, Novot Dez milhões Será que eu compro? Nossa Tu já tem dez milhões? Eu não sei Eu já tenho Sessenta e quatro milhões Eita O que aconteceu? Novot? Eu acho que é porque Meu chiclete é melhor que o teu Minha fábrica tá lucrando mais Não Eu não aceito isso Comprei Novot Eu desbloqueei agora o de abacaxi Ah, por dez milhões? Novot Minha fábrica sumiu tudo Não acredito Voltou tudo zero Não Eu não acredito ir nisso Peraí Vai voltar com o de limão Mas se eu fizer isso Bora ver quanto que custa Pelo menos, ó Ah, os Ah, não Os portões voltaram Voltou tudo Ah, o início Poxa Então reiniciou tudo Não acredito Por que eu fiz isso? Poxa, tava tão fácil Pronto Agora a fábrica voltou Como tava antes Tá tudo ok E cadê o novo sabor, Novot? Cadê? Já apareceu aí? Era pra tá aqui O de abacaxi Nossa, tá aqui Custa vinte milhões Vou comprar Já comprei Já tem o dinheiro? Aham Já Cadê? Quero ver O chiclete de abacaxi Formado de abacaxi Cadê? Não tô vendo Qual que é? Diz que era pra vir Me enganaram Qual é a cor? É laranja? É, diz que é Formado de abacaxi Só que tá tão rápido Que eu não tô vendo Nada aqui de abacaxi A não ser que Eu vi ali um laranja Uma cor Mas esse laranja Não é o laranja? Não tô entendendo Mais nada agora Eu pensei que era Informado de abacaxi Pera aí Acho que eu vou ter Que comprar mais uma coisa Aqui Deixa eu ver Pronto Nossa, tem um monte De sabor pra desbloquear Eu pensei que vinha Abacaxi Nossa, tá vindo Um engarrafamento gigante Novot de chiclete Não para de sair nunca Tô vendo Mas o meu também Já tá chegando lá Aê Deu tudo certo Deixa eu abrir de novo Aqui a porta Pronto Opa Engraçado Dizia que era pra aparecer O de abacaxi O abacaxi deve ser Algum desses aqui Não sei qual Deixa eu ver Será que esse é amarelo? Mas o amarelo é de limão O laranja é de laranja E o abacaxi é o que? Não tô entendendo Qual que é o de abacaxi? Mas tudo bem Nossa, já tô com 140 milhões Agora que eu consegui Meu primeiro milhão Mas é rápido Quando de um pro outro É muito rápido Aham E era pra ver Esse sabor Não veio Se eu colocar só o de abacaxi Cadê o de abacaxi? Ah, é porque tá off Off? Ah, tem que ativar Deixa eu ver O de abacaxi é pra tá aqui Mas tá ativado E se eu colocar só o de abacaxi? Bora lá Eu posso tirar todos E deixar só o de abacaxi Bora ver o que vai acontecer Aí eu descubro quais são os de abacaxi Será que são os amarelos? Porque tá dizendo que o de limão tá off É porque eu acho que deve ser amarelo O de abacaxi e o de limão, entendeu? Ah, eu pensando que era em formato de abacaxi Pronto, deixei só os de abacaxi Que vão descer agora Qual que são os de abacaxi? Ah, tá descendo, Novote Agora que deu certo Em formato de abacaxi Ah, é verdade Tô vendo mesmo Tá descendo o chiclete de abacaxi Aê É porque, não sei Tava lotado e depois não dava pra ver Tá, agora eu vou ativar todos Quero ativar todos Porque aqui Fabrica chiclete de todos os tipos Pode colocar Vem aí Todos os chicletes possíveis Tá engarrafando aqui Já tô com 430 milhões Nossa, eu tô milionário aqui, galera Vou virar bilionário vendendo chiclete Olha isso Muito legal esse jogo Gostei Foi rápido, né? Não demorou tanto Assim, como os outros Tycoon do Roblox E eu tô quase chegando lá, velhote Aê, ó, agora sim Fabricando chiclete Até não dizer chega, né? Até amanhã Pronto Finalizei minha fábrica Tá completa Tá bonita E eu vou lá na do Novote Ali Oi, Novote Como está aqui sua fábrica de chiclete Eu vou dar poucos sabores Será que eu posso te ajudar? Eu tenho dinheiro aqui de sobra Bora ver Eu acho que não Não pode E qual o próximo sabor? Eu queria saber Eu tô em dúvida Não dá pra tu reiniciar lá a tua? Tá, vou reiniciar mais uma vez Só pra... Bora ver qual o próximo sabor 15 milhões só Qual vai ser? Não disse Deixa eu ver Não disse qual é Não apareceu nada? Onde que eu olho? Ah, tem que... É... Depois de 5 rebirth Ah, tem que fazer 5 vezes É, mas tá bom Foi bom, né? Novote tá quase finalizando Deu tudo certo Aqui pra nossa fábrica Falta só um sabor, hein? Agora vai Agora Aê! Aê! Então, pessoal Isso foi a fábrica de chicletes Velhote Novote Espero que vocês tenham gostado Não esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho Tchau, Novote! Tchau! Tchau!